Então nesse momento vamos chamar a vinheta de entrevista, não chamamos a hora nenhuma hoje, né? Então vamos lá! E aqui conosco a professora de dança, Juliana Mesquita. Tudo bem, Juliana? É um prazer recebê-la aqui. A sua filha que você vai apresentar? Isso, Maria Luísa. Ei, Maria Luísa, tudo bem? E essa aluna? É Patrícia Catarina. A Patrícia, ela fazia aula comigo aqui em Valadares. Tem dois anos que ela foi embora pra Ouro Preto. E ela continua dançando lá e todos os anos, no final do ano, ela vem participar do nosso espetáculo. Que beleza, Patrícia! E você vem e com saudades, mata a saudade, se apresenta, né? Aham, mata a saudade, vem sempre podendo, sempre que pode vir, a gente vem. Aí você ensaia, como é que você faz? Você vem e ensaia a coreografia dela aqui? Eu ensaio lá, aí aqui já tá tudo ensaiado, eu só danço aqui. Já traz a dança prontinha. Isso que é competência. Aliás, Juliana, a partir de qual idade você começa a ensinar dança? Esse ano nós pegamos a turminha de Baby 1, três anos de idade. Oh, graças. Mas assim, muito linda. É o primeiro ano que eu pego uma turma tão pequena, assim, tão nova, né? Eu peguei por causa da Maria Luísa, né? Que queria dançar e ela já estava com quatro anos. Aí como ela entrou na turma, apareceram mais crianças e nós montamos a turminha de três anos. E agora nós temos o Baby 1 e o Baby 2. O Baby 2 é a partir de cinco anos. A sua academia funciona no Colégio Bituruna? Isso, dentro do Colégio Bituruna. É, mas há praticidade porque as mães ficam mais tranquilas das suas filhas e... Só para meninas, né? Não tem menino. Eu tenho três bailarinas, três meninas. Pois é, os pais ficam mais tranquilos sendo ali mesmo na escola, não tem o que sair. É fácil de locomoção, né? E às vezes eles têm que atrasar porque está fazendo... é uma ginástica, uma compra. E elas já ficam lá comigo esperando. Então, é tudo... fica bem localizado. Então, é mais prático para as mães. Elas têm que sair, buscar, levar na academia. Então, já está ali, pertinho da escola. Já saem da sala de aula e vão para o balé. Esse ano a gente está sentindo muita falta, neste ano, do espaço do Teatro Atiaia, né? Demais, né? É, mas eu tenho boas novas. O Antônio, que está à frente da Secretaria de Cultura, né? Ele nos afirmou que já começaram as reformas. Ele, inclusive, vai nos dar uma entrevista no próximo sábado. Nós vamos até lá mostrar essa reforma. Porque uma cidade do Porto de Baladares tem um teatro e um espaço tão bom para a arte, não... É, Baladares tem muita cultura, tem muita escola de dança, né? Então, a gente precisa de um teatro. É no teatro que a gente tem que levar a arte, né? Se a gente não tem teatro, fica meio complicado, né? Mas fala do espetáculo. Eu vou mostrar o cartaz que está lindo demais. Eu gostei demais do tema. Se essa rua... se... lembra da canção Se Essa Rua, Se Essa Rua fosse minha, né? A sugestão é essa. O nome surgiu porque no colégio, as crianças, no Colégio Vituruna, as crianças trabalham o projeto pedagógico que fala sobre segurança pública, né? Aí nós ficamos... segurança pública. Como que nós vamos transformar isso em dança? Aí nós vemos segurança, rua. Falei, gente, vamos falar das ruas, né? Que se essa rua fosse minha, o que que teria? Teria alegria, teria segurança, né? E aí nós resolvemos falar das ruas famosas do mundo, que são... aqui no Brasil, a gente vai falar sobre a Feira Hippie, que é a Avenida Força Pena, em Belo Horizonte. Nós vamos falar sobre a Avenida Paulista, a 25 de Março. Aí nós vamos para fora, é a Times Square, em Nova York, com a 5ª Avenida e a Broden. E vamos na Índia. Depois a gente vai na Champs-Élysées, na França, nos canais de Veneza e por aí vai. Gente, mas é um espetáculo internacional, imagina. E a gente fecha com a Marquês de Sapucaí. Olha que coisa boa. E são quantas turmas envolvidas, quantas crianças da Santa? São 115 alunas e são 17 coreografias. Nossa, que coisa legal. Então é hoje e amanhã lá no Espaço dos Lurdinos. Hoje e amanhã no Colégio dos Lurdinos. É, o espaço lá é muito legal, muito bom. A gente, né, não tem teatro a teatro esse ano, mas o Lurdina cedeu espaço pra gente. E as meninas estão muito felizes de dançar lá. É um espaço muito legal. É um espaço aberto, muito bom. É. É, realmente. E se alguém que esteja nos assistindo quiser comparecer, ainda tem como comprar o ingresso? Temos, temos alguns ingressos, ainda muito poucos, mas temos ainda. Na bilheteria a gente vai estar disponibilizando pra vocês. É só chegar lá, o ingresso é 15 reais e começar em 7,6, sem atrasar. 7,6, né gente? Porque são muitas coreografias e tem envolvido com crianças menores. Então, a criança já dá soninho, né? Então, a gente começa mais cedo pra poder terminar mais cedo. Ok. A expectativa é boa, né, minha querida? As duas bailarinas lindas. Isso, eu queria agradecer muito, Tessa, a sua oportunidade aqui. Eu queria agradecer ao Colégio Bituruna pela parceria e a gente esse ano também tem uma parceria com a Escola do Futuro. A gente tem duas alunas da Escola do Futuro que vão dançar com a gente. Então, eu queria agradecer muito aos nossos parceiros, que são o Colégio Bituruna, a Escola do Futuro e a você pela oportunidade. E eu agradeço a você pela presença e desejando sucesso pra essas coreografias lindas que vão acontecer. Espero você lá, Gisele, sua netinha e a vovó. Minha netinha não vai dançar nesse espetáculo porque é tímida, não sei onde puxou isso. Não é? De quem será que ela puxou essa tímida? Mas dança também, dança direitinho, né? Dança muito bem. Vai chegar lá, atenção, Gisele. No próximo ano quero ver você dançando aí na academia.